Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Como está o papai? Como é que está a mamãe? Como é que você está, pequeno? Eu espero que estejam todos bem. Que manhã maravilhosa essa de quarta-feira. Aqui quem está falando é a Proviviane do Instituto Anjos Solidários Sem Algodão Doce. E eu vim aqui para mexer com a sua imaginação. E eu convido você que está aí do outro lado da telinha a vivenciar esta fábula comigo. Essa historinha que traz no final um aprendizado e uma coisa muito boa para todos nós. Quem aí quer entrar nessa historinha comigo? Levanta a mãozinha. Vamos lá. Mas antes de tudo, eu vou cantar a nossa musiquinha de todas as manhãs que eu sei que vocês adoram. Vamos lá? Palminhas, vamos lá? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Bom dia para o céu. Bom dia para o mar. Bom dia para os pássaros no ar. Mais uma vez. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Bom dia para o céu. Bom dia para o mar. Bom dia para os pássaros no ar. Bom dia, meus amores. Vamos lá? Vamos à via. Em uma floresta, um leão muito bravo. Uau! Uau! E este leão era muito, muito faminto. Ele comia tudo que ele via pela frente. Não é à toa que ele se chama o rei da selva, né? Porque ele sai devorando tudo. Uau! E neste dia, o leão comeu muito, mas ele comeu muito, 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 muito fora do normal. E ele resolveu deitar embaixo de uma árvore e descansar. E ali ele deitou e começou a cochilar, a cochilar, até pegar no sono. O leão dormia tranquilamente, até que de repente, algo fora do normal. Estava passando por ali o camundongo. E este camundongo corria para lá, corria para cá, e corria para um lado, e ia para frente, e ia para trás. Ele não tinha saída, pois estava o perseguindo um falcão muito, 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 muito bravo. E queria pegar a sua presa a todo momento. Até que de repente, o camundongo encontrou o seu leão, dormindo tranquilamente. Ali ele pensou, bom, eu vou me esconder dentro do leão, porque ele é um animal muito grande. E ele nem vai perceber. E ele foi subindo, 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 até ele se esconder atrás do leão. Só que o camundongo é um bichinho muito inquieto. E ali ele estava todo inquieto, estava com medo também. E o seu leão começou a acordar. O leão começou a despertar. Uau, uau, rugindo com aquele rugido que só a gente sabe que faz um medo danado, não é, crianças? E de repente, o seu leão acordou. O que você está fazendo aqui, camundongo? O que você quer aqui? Sai daqui, você não tem medo de morrer? O camundongo olhou para ele, todo assustado. E muito assustado, ficou ali paralisado. Sem o que fazer e sem o que falar. E o seu leão olhava para ele e falava, eu vou te comer. Eu vou te comer. Você não vai escapar de mim. Ali, de repente, o camundongo se aproximou e falou, por favorzinho, senhor leão. Leão, não me devore. Eu só quis me esconder do bicho mau. Eu só quis me proteger do falcão que queria a todo custo me pegar. Por favor, senhor leão, não faça isso comigo. Por favorzinho. E ali o leão olhou para a cara dele e falou, ha, 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 ha a vida, o camundonga ali naquele momento, muito feliz, agradeceu profundamente o senhor leão, e falou, senhor leão, se um dia o senhor precisar de mim, eu estarei aqui, conte comigo, o leão olhou para ele bem debochado, bem sarcástico, e falou, como um serzinho tão pequenininho poderia me ajudar, poderia me retribuir, ele não sabe que eu sou o rei da selva, e ali o camundongo partiu, feliz, porque a vida dele tinha sido poupada, passado muito tempo, o senhor leão estava lá, andando pela selva, andando, até que de repente, algo o pegou, era a rede de caça, e ele começou a se emaranhar naquela rede, ele começou a ficar ali naquela rede, e não tinha mais escapatória, e ele ficou preso, crianças, ele ficou preso, isso mesmo, o rei, o rei da selva, o leão, que é todo bravo, indefeso dentro de uma presa, quando de repente, mais uma vez, passava por ali aquele camundongo, e ele olhou para o senhor leão e falou, senhor leão, o senhor está preso, ele falou, estou preso, me ajude, socorro, chame alguém que possa me ajudar, chame algum animal que possa estar vindo me ajudar, o camundongo logo falou, eu vou te ajudar, senhor leão, eu vou retribuir o favor, e a gentileza que o senhor me fez há tempos atrás, ali naquele momento, crianças, o camundongo começou a ruer, 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 ruer as cordas todas, até que o senhor leão se soltou, e grande foi, grande foi a alegria dos dois, o senhor leão agradeceu profundamente, e ele falou, muito obrigado por ter salvado a minha vida, se não fosse você, senhor camundongo, eu não sei o que poderia acontecer comigo, muito obrigado, e sabe crianças, sabe o que o camundongo falou ao senhor leão? Eu só retribuí o que o senhor fez por mim há muito tempo atrás, me salvando das suas garras, e me salvando de um falcão muito mal, sabe o que eu quero dizer com tudo isso? que nós temos sempre que fazer o bem, temos sempre que fazer o bem sem olhar a quem, fazer a diferença, não importa se aquela pessoa nos fez mal, não importa, porque nós sempre seremos retribuídos com o bem também, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham amado a história, aprovivi, acabou ficando emocionada, porque nos dias de hoje, não temos pessoas, e até entre vocês, que são tão pequenininhos, nem sempre nós teremos a retribuição de um coleguinha, então fique com Deus, fiquem com esse aprendizado, um beijo pra vocês, e eu espero que a gente possa se ver muito, 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 muito em breve, todos juntinhos, beijo, crianças, fiquem com Deus!